Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui para o terceiro dia da nossa querida série de Torneio da Sorte Seguinte pessoal, hoje eu irei enfrentar o Weagle, mano Pra quem não sabe, o Weagle já enfrentou o Neox e o Vírus e ele perdeu para os dois Eu enfrentei o Vírus e o Franguinho e eu ganhei dos dois, ou seja, eu tô muito bem aqui nessa série Estou muito perto da minha classificação e para a segunda fase Eu acho que se eu ganhar do Weagle hoje, eu já estou automaticamente classificado para a próxima fase Independente se eu perder as próximas pessoal, beleza? Deixa eu mostrar aqui como está mais ou menos a tabela O Kaique Vieira não ganhou de ninguém, ele está zerado O Franguinho ganhou do Kaique, o Vírus ganhou apenas do Weagle O Neox, ele também ganhou, tem duas vitórias no caso, ele ganhou do Weagle e do Kaique O Weagle não ganhou de ninguém e eu ganhei do Franguinho e do Vírus Hoje se eu ganhar do Weagle, eu vou ficar com três pontos E aí eu estarei muito, mas muito perto da minha classificação para a outra fase Mas vale lembrar galera, que não é porque eu ganhei duas e o Weagle perdeu duas Que eu vou ganhar dele né Afinal de contas, isso daqui, como o nome já diz, é o torneio da sorte Ou seja, não depende só de PVP e habilidade Pode ser que eu fique sem armadura nenhuma e o Weagle fique forte pra caramba E aí ele, consequentemente, acaba ganhando de mim Mas vamos lá pessoal, hoje a gente vai estar usando aqui a Lucky Block da Esmeralda Essa Lucky Block da Esmeralda é muito, muito da hora E vamos lá mano, ela tem vários itens, itens de Esmeralda né Inclusive coisa que não tem no Minecraft, não tem itens de Esmeralda no Minecraft E eu quero saber, cadê o Weagle? O Weagle não veio até agora não Tudo bem, eu vou ficar aqui esperando ele E ele se matou Eu acho que ele já deve estar abrindo as Lucky Block dele mano Ou não, será que ele já está abrindo as Lucky Block dele? Eu não sei, eu vou esperar aqui o Weagle galera E quando nós estivermos fazendo a contagem aqui regressiva para abrir as Lucky Blocks Eu volto Galerinha, o Weagle já está ali do lado dele né Vamos ver se a gente vê ele abrindo as Lucky Blocks né Para ver se ele já começou Eu acho que ele vai começar hein Eu acho que ele já deve ter começado Eu não sei, é, ele já começou Eu vou começar aqui então Deixa eu só dar um small point E vale lembrar que funciona mais ou menos assim aqui na arena Eu e o Weagle vamos abrir um pack de Lucky Blocks cada um E depois disso a gente vai fazer um PP melhor de 3 Ou seja, quem matar o outro 3 vezes primeiro ganha Porém, a cada vez que alguém morrer Por exemplo, eu fui lá e morri Eu vou ter jeito de abrir 3 Lucky Blocks de Esmeralda da Sword Ou seja, eu vou conseguir talvez né Alguns itens melhores E não quer dizer que eu perdi a primeira Que eu vou perder as outras né Vai que eu consigo itens bons Vamos lá, essa espada aqui está mais ou menos Não gostei muito não Vamos continuar aqui abrindo a Lucky Block Eu queria pegar um Full Esmeralda Para ficar algo bem da hora Um bloco de ouro é muito bom O que é isso? Um Troll Mask? Será que isso aqui é uma máscara? Deixa eu ver Olha que louco Nossa, eu ganho efeitos com ele ó Eu sou um Troll Face What the fuck? Enfim, vamos continuar abrindo aqui Tem as poções Berserker Nossa, a poção Hum, não é a poção ruim Pensei que era a poção boa Mas é a poção ruim, credo Não quero essas poções não Só vou me ferrar se eu usar ela Vai, peixe Nada útil Opa, maçã dourada do Capiroto E maçã dourada normal Essas coisas são boas hein Vamos continuar aqui abrindo os nossos itens Ai meu Deus O que é isso? Deixa eu ver o que tem aqui nesses baús Dima Essa poção aqui né Acho que com ela eu não vou morrer De negócio Ah mano, sai fora Deixa eu quebrar esse negócio aqui Porque senão vai ficar nascendo Um monte desses bichão aqui Mata, 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 mata Beleza, matamos Mais diamante Hum Se a ender chest aqui não tem nada Eu vou sair daqui Porque eu não quero ficar perdendo tempo Com esses negócios não Deixa eu fechar aqui Para não ficar caindo água Beleza, tá sequinho Vamos continuar aqui Um pirulitão O que faz pirulitão? Ele tem sharpness 1 Nossa, ele é bom mano Ele dá tipo 9 de ataque Ele é melhor que essa espada aqui O pirulitão É, pelo menos a gente tem Alguma coisa para atacar o Eagle já Vamos lá Hum Itens de lápis lazuli Nossa, eu não sabia que tinha itens De lápis lazuli aqui Interessante também Tá, esse aqui eu não quero Esse aqui eu também não quero Eu estou preocupado assim Sabe, eu acho que poderia vir coisas melhores Já está na hora de vir coisas boas Deixa eu ver esse arco Hum Ele tem um Ele Talvez ele seja bom Eu vou usar ele contra o Eagle né Só que eu vou precisar das flechas Para usar ele DaquiBlock Nossa, uma DaquiBlock 100% da sorte Vamos ver o que vem Nada Eu sou muito bom Nada Simplesmente nada Muito bom Olha o Eagle ali mano Não sei se o Eagle está bem Eu por enquanto estou mal Porque eu não consegui a armadura Mentira, consegui Agora eu consegui uma armadurinha Eu vou colocá-la aqui Para ela não gastar Hum Que bom Que delicinha Esses blocos de esmeralda Eu vou usar para fazer esmeralda É bloco Não LuckyBlock da sorte Da sorte né E vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Enderpearl talvez seja útil Ouro vai ser útil Oh Era um Boltrol mano Caramba Quase que eu me ferrei aqui É assim Eu não estou muito bem não Eu estou preocupado Estou ficando preocupado Por causa que eu não consegui Itens muito bacanas E tudo mais Deixa eu dropar esses lixos aqui Porque eu não vou precisar de nada disso Vai agora a gente coloca aqui Faz uma Nossa Dá para fazer 100% da sorte O bloco de esmeralda Que ótimo Vamos abrir aqui Vamos ver se a gente consegue coisas boas Não vale essa super hero pote Então não gostei né Opa Opa Aqui eu acho que vem coisa boa hein mano Aqui eu acho que vem coisa boa Boa cachorro 1337 Boa cachorro 1337 E olha que chato Eu ganhei o efeito aqui Ou ganhei o efeito aqui Não sei Eu ganhei algum efeito Não ganhei nada Eita preula Quanta lucky block meu Eita preula Quanta lucky block Tem uma maçã dourada Duma maçã esmeraldada né Não sei se A gente pode usar esse termo Mas é uma maçã esmeraldada Será que ela é boa? Não sei A gente tem lucky blocks aqui Eu vou pegar essas troll faces Deixa eu ver se todas dão o mesmo efeito É Todas dão o mesmo efeito Então eu não vou querer ela não Deixa eu pegar isso aqui Beleza Vamos abrir primeiramente Essas lucky blocks aqui Elas tem azar E uma tem sorte Então vamos ver se a gente consegue Aqui alguma coisa com ela É mais ou menos Essa espada Um capacete de dima Opa Esse capacete ele é bom Esse capacete ele é bom Nossa Tá dando umas caídas de FPS aqui Deixa eu arrumar Volta FPS Volta FPS Beleza Voltou aqui o FPS Vamos voltar É Nossa Nada de bom Nada de bom Tem uma aqui que é de azar Lucky 101 de azar Agora tem umas aqui da sorte né De lucky block astral Opa Bloco de diamante É isso mesmo meu amigo Deixa eu ver Eu tenho aqui a picareta Já já eu subo lá Já já eu subo lá Pra pegar aqui ele e ver Vamos pegar aqui Mano Tá muito lag de FPS Na moral Deixa eu dar uma Dificult zero aqui E recomeçar a gravação Porque essa aqui tá lagando muito FPS Vamos tentar voltar aqui a gravar né Porque FPS tá complicado Isso daqui A gente pode usar essas cunhas aqui Pra jogar no eagle É uma coisa boa Já fiz isso contra o frango Quando eu lutei contra ele Eu consegui matar ele com essas poções Então talvez ela seja útil Ai meu Deus do céu Uma árvore gigante E inútil também Uma árvore gigante E inútil É sempre bom lembrar disso né Vamos lá Eu tenho aqui como fazer Mais uma De 100% da sorte Com os blocos de esmeralda Beleza Vamos lá Opa Minérios Minérios é bom hein Minérios Minérios são sempre muito bons É pra fazer elas da sorte Só que a gente tá O que que é isso? Olha Um fantasma doidão mano O que que é aquilo? O louco Não sei Vamos lá Vamos fazer aqui Mais umas armaduras da sorte Gold Ingot Qual a diferença de um pro outro? Eu não sei Mano Eu não sei Mas vamos lá Vamos fazer aqui algumas da sorte 80 da sorte tá ótimo Vai dar pra fazer Bastante não Vai dar pra fazer acho que umas 3 de 80 da sorte Mais uma de 80 da sorte Que que dias daqui eu não vou utilizar? Acho que essa picareta de lápis azul aqui Vai ser bem 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 ruimzinho mesmo E eu espero que o Eagle Esteja tão ruim quanto eu Porque eu não tô tendo sorte não mano Eu tô Sério Eu tô complicado aqui Espero que o Eagle esteja tão ruim Vamos ver aqui Será que esse capacete aqui é bom? Não Acho que o meu de Dima L é melhor Opa Uma Golden Apple Que que é isso? Acho que ele tá bugado aqui em cima Ah não O poço veio Golden Apple e eu nem vi mano Olha Caramba Ele veio várias coisas e eu nem vi Nossa o Eagle poderia ter vindo aqui Tipo E me roubar Tá ligado? Ainda bem que ele Nossa Ainda bem que ele não viu mano Ainda bem mesmo Porque esse negócio de roubar Acho que é válido hein Nossa Que azar Vamos lá Vamos abrir aqui essas Good luck da sorte Pra que eu vou querer usar um negócio desse mano? Sério Pra que eu vou querer usar um negócio desse? Deixa eu ver Opa Será que aqui ele pode ser bom? Eu vou usar ele Se eu deixar ele com sorte Ele vai ser muito útil contra o Eagle Ai meu Deus do céu Sai fora Difícil de zero Pra que eu vou querer você? Meu Deus Vamos ver Mais uma daqui Bloque 80% da sorte Eu tô mal Eu tô mal Eu tô ficando preocupado Por causa que eu tô mal pra caramba Não estou tendo sorte Vamos fazer aqui 3 Da sorte Beleza Nossa A FPS tá caindo de novo mano Tem alguma coisa que tá fazendo a FPS cair Eu acho que é aquela estrutura gigante ali Certeza mano Certeza absoluta Vamos tentar nem olhar pra lá Vamos só ficar fazendo aqui o nosso né Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Mais minério É o que não vai ser É vai ser útil sim A gente pode fazer da sorte né Quanta esmeralda Ah meu Deus Boa cachorro 337 Essas esmeralda aqui você Vai ser útil mano Velho eu preciso me organizar Eu preciso organizar meu inventário Eu preciso de itens né Eu preciso ter um pouco mais de sorte também Porque tá faltando sorte aqui pra mim Vou fazer mais um pouco de Lucky Block E dar sorte Que agora eu vou usar esses ferros aqui ó Vou usar os ferrozão Por causa que eles vão ser Beleza galera Fiz mais algumas aqui E eu vou fazer sobre o que Eu vou tentar subir aqui em cima E abrir as minhas Lucky Blocks Aqui Opa Aqui em cima Beleza Vou abrir as minhas Lucky Blocks aqui em cima Acho que vai ser melhor Porque Porque sim né velho Vamos abrir aqui pra ver se tem alguma coisa Eu acho que isso aqui pode render Alguma coisa boa hein mano Eu acho que isso aqui pode render Alguma coisa boa O mapa velho Tá completamente destroçado Sério Pelo menos ali dado do Eagle Já acabou Já não tem nem mais mapa Eu ainda tenho um pouquinho de mapa E essas esmeraldas aqui é bom Porque a gente pode fazer da sorte né Como eu já fiz aqui outras vezes Vamos pegar mais uma aqui Agora a gente pega mais uma Depois a gente pega vai Deixa pra depois Pra não falar a verdade né Vamos abrir Nada Disco de CD Ou seja Meu Deus do céu Como é grande O meu amor Por vocês Protection 3 Isso daqui é muito bom Mano Temos armadura de esmeralda Velho Temos armadura de esmeralda Isso é bom demais Não quero isso O que que veio aqui Acho que não veio nada Enfim Acho que não veio nada Mas pelo menos a gente tem Peitoral e arma E arma Opa Calma aí Lagou voltou Lagou voltou Tá É não veio nada Enfim Ai O que que aconteceu Nossa eu morri É a vai que eu morri né Mas tudo bem Vamos continuar aqui abrindo Vou pegar mais um bloco de esmeralda aqui A gente Tinha alguma coisa me batendo Era uma ovelha Certeza Acho que a gente consegue Nossa o capacetinho Nossa Mano se o Eagle não tiver sorte O Eagle tá ferrado comigo Velho Se o Eagle não tiver sorte O Eagle tá ferrado comigo Comecei a ter sorte Velho Comecei a ter muita sorte Vamos abrir aqui Deixa eu ver isso aqui Tá bom Um que que ele Um pet villager Tá Pra que eu vou querer um animal Não vou querer um animal Isso aqui é bom pra fazer isso daqui 100% da sorte Vamos ver Essa espada aqui pode ser útil Não quero Deixa eu ver Tem mais da sorte aqui Vou fazer mais então Vou fazer mais 5 da sorte Porque a gente tem que conseguir Nossa Eu tô Nossa Protection Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô full armadura de esmeralda Velho Tô full armadura de esmeralda Agora eu só preciso de uma espada Muito bacana Que que é isso Pega essa armadura aqui De lápis azul ali Que que é isso Eu vou morrer Que que é isso meu Deixa eu ver o que temos aqui Opa 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 Caixa 1367 Isso aqui São coisas boas Aqui tem coisas boas Mano Aqui tem coisas boas XP acho que não vou precisar O bloco eu vou pegar Eu vou trocar Tem essas espadas aqui Deixa eu pegar tudo aqui Beleza Lucky Não Essas aqui eu não quero não O que que tem aqui Tem mais maçã dourada Eu acho que Eu acho que o meu amigo Eagle Se ele não tiver com Ai Tá travando FPS Meu Deus do céu Eu acho que meu amigo Eagle Se ele não tiver com sorte Assim Ele tá muito ferrado Por causa que Agora o jogo começou A fluir bem pra mim Mano Agora o jogo Começou a fluir Muito mais muito bem pra mim Vamos jogar essa picareta aqui Que ela Não calma aí Vamos ao menos Primeiramente aprender A jogar a picareta Né cachorro 1367 Eita Minérios Não Não quero redstone Eu quero só o ouro Eu quero o diamante Eu quero o diamante O ouro E só isso E provavelmente Vai ter blocos aqui De alguma coisa Né Ó bloco Ai Blocos de ouro Blocos Calma aí Tem bloco de ouro aqui Deixa eu pegar esse bloco aqui Calma Aqui ó Tem um bloco de ouro E Aqui Aqui tá lagando FPS Mano Aqui tá lagando FPS Vamos pegar aqui E tá lagando muito FPS Mano Sério Eu vou quebrar aqui esse negócio Quando eu estiver lá em cima de novo Eu volto Mano Eu tenho muita Lucky Block ainda aqui pra abrir E Vamos terminar logo Porque o Eagle já terminou de abrir as Lucky Block dele faz tempo E ele Não sei se teve sorte não Mano Eu espero que ele tenha tido muito azar pra mandar real Tá Isso daqui eu vou precisar Talvez né Não sei Esse daqui não tem encantamento Não tem encantamento esse daqui Então eu nem vou querer Não Não tem encantamento eu não quero Vai Vamos fazer aqui mais uma Lucky Block Mais uma da sorte pra mandar real E vamos lá Vai 100% Já Vou fazer várias 100% Porque eu não quero perder tempo não Mano Eu também não quero ter azar Eu quero pegar mais itens Eu queria pegar uma espadinha boa Eu queria pegar uma espadinha boa Uma espadinha boa Eu acho que seria muito útil Mano Mas vamos lá A gente vai tentando Deixa eu trocar isso aqui E desculpa se vocês estão escutando aí Os meus cachorros latir né Porque assim Eu tenho 3 cachorros Os 3 cachorros muito arteiros Porque eles não param de bagunçar E Nossa Saiu Iter E nessa hora do dia Eles ficam bagunçando Eles ficam enchendo o saco Talvez esse item aqui seja bom hein Esse daqui Esse aqui Enche a deficiência 3 Não Na verdade não é nada bom não Não tem nada de bom nela Arco Eu não quero Vamos abrir logo elas aqui Vou fazer aqui Usar esses negócios 100% Eu estou desperdiçando mesmo Por causa que eu não quero perder tempo né Talvez eu faça depois uma armadura de esmeralda Deixa eu ver Não Não Zumbizão aqui Isso daqui talvez seja bem útil Não sei Quem sabe Eu queria só a minha espadinha Se eu pegasse Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tem uma coisa aqui me matando Sai daqui vocês Sai daqui vocês Eu não queria usar o pirulito Para matar ele né Eu gostaria da esmeraldinha Vamos tentar quebrar isso aqui Última esmeralda Eu acho que esses negócios aqui devem ser bons Na verdade é lucky leggings Então não pareceu ser muito bom não Ó Eu vou fazer o que galera Eu vou pegar aqui Eu vou fazer uma espada de diamante E vou usar a espada de diamante Para tentar irritar ele né Por causa que Eu acho que talvez a espada de diamante Seja melhor do que esse pirulitão Eu não sei Vamos testar A gente vai pegar uma madeirinha daqui mesmo Não tem problema a gente pegar uma madeirinha daqui E a gente pode encantar a espada de diamante né Então talvez ela seja bem útil Beleza Joga aqui a crafting E eu vou aqui fazer uma espada de diamante E eu já vou lá para cima né Eu tenho que organizar um inventário também Deixa eu só fazer aqui a espada de diamante Assim ó A gente faz a espada de diamante muito rapidinho A gente faz a espada de diamante Sem muitas dificuldades né Aí agora a gente vem aqui né Ai 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 O FPS está enchendo meu saco A gente volta aqui Encanta Vamos lá encantar Eu preciso de lápis lazuli Tudo bem Não é um problema com isso daqui não Ah só me dá um sharpness zoom só Dá 8 de ataque Essa aqui dá mais ataque ainda hein mano É eu vou ficar com um biscoitão Mas enfim Eu vou me arrumar aqui galera Com essa cara de trollface E quando eu estiver lá em cima Para tentar o eagle Eu volto Bom cachorro Agora que você está preparado Eu sou preparado Que isso aí na sua mão É eu não consegui espada Eu vou ter que tentar te matar com um pirulitão mano Ô louco Ele é bom Ele é bom Ele é bom Você viu meu capacete aqui Deixa eu ver Põe aí Novamente mais uma vez Olha Você não conseguiu nada de esmeralda De armadura assim mano Nada mano Você está mó bem mano Estou com medo agora Ai meu deus Bora Preparado Estou preparado Então estou preparado Eita Falei da mãe Toma Explode Nossa senhora Que que é isso Você morreu Não Ah tá Agora eu estou todo escuro aqui mano Também estou todo bêbado Eu consegui uma maçã de esmeralda Nossa eu estou todo bêbado mano Nossa eu não estou te vendo Estou todo bêbado Não Meu deus Agora eu acho que eu nem Deixa eu ver Cadê você mano Não Cadê você Vai 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 Estou aqui Meu deus do céu Que bagunça Que bagunça Vai explode atrás Posso falar que eu nem estou tomando dano mano Assim Que isso O cara está tão forte assim mano É O cara voou Sai Tem que fazer você queimar Nossa senhora A armadura quebra hein Vai lembrar disso Ai meu deus do céu Nossa mano Eu estou todo bêbado aqui Todo É Está complicado aqui Deixa eu ver Eu consigo fazer Você está tomando dano Estou Consegui comer Passando com a pirota ou não Não Calma aí Esse fogo está tampando toda a minha visão Cadê você Nossa Nossa o cara não acaba com essas bocadinhas de azar Eu peguei muita velho Eu peguei muita Agora novamente estou cego Boa E eu estou todo bêbado Eu tenho um enderpeel aqui Boa Eu quero ter enderpeel Enderpeel é bom Enderpeel é bom Ixi agora comecei Ixi Acabou o efeito da maçã Deixa eu comer mais uma Ai Não Não Vou comer mais uma também Eita Esse daí é do capiroto né Ai Ai Aí a gente complicou Ai eu vi Ai eu vi Ai eu vi Ai cara Nossa senhora Nossa senhora Está muito confuso Eu estou bêbado também agora Eu estou bêbado até agora mano Agora saiu Caramba Cadê você Preciso te achar Eagle Opa Cadê você amigão Acertei Ah moleque Acertou o que Ah o cara ali Safadão Sai Olha o cara da TP Não Isso aí se chama enderpeel amigão Que doce é esse aí Essa vara de doce que estou aqui Eita Come 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 Cachorro Nossa Vamos lá Te matar com um pirulitão Olha o cara vai me comer No pirulito mesmo Sai Eita ferro Eita Pé que vai durar Ai Não 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 Acho que eu consegui Acho que eu consegui Uns efeitos loucos aqui Ai Boa Nossa mãe Está muito mal Morreu para o pirulitão Morreu para o pirulitão Vamos ter que pegar agora Os da sorte ali Torcer para que venha Alguma coisinha Alguma coisa boa Vamos ver Cadê ela Cadê você Chega aí para Torce comigo aqui A arena acabou mano A arena já não existe mais não Boa Então beleza Eu tenho aqui uns diamantezinhos Para deixar da sorte Entendeu 100% né 100% Uma Opa espada Que que essa espada faz Esmeralda Ah que porcaria mano Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah Enxante E Um ovo O que que você faz Vai que ele tem um super sharp aí Ah ele só dá TP mano Pelo amor de Deus Estou ferrado Estou ferrado Agora Vamos lá A gente começa aqui a batalha mesmo né Porque não tem nem como ir para a arena de volta É então Não vai adiantar mesmo não Então vamos lá Deixa eu ver Deixa eu me preparar aqui psicologicamente Deixa eu fazer um negócio Ah Ah Algo que os inscritos me ensinaram Flecha Eu também queria mais flecha Eita Boa Isso aqui dá para fazer Não Tá Estou preparado cachorro Então bora lá Bora 1 a 0 mano Vou ter que te enfrentar E bora Tá valendo Nossa o cara não para Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tô enxergando mais nada Agora não enxergo Agora não enxergo Agora não enxergo Nossa eu tô bêbado O que que tá bêbado É você jogar uma coisa Ou será é coisa da sua espada Essa coisa do seu azar Aí mano Ixi Agora eu tô nem te vendo Tá cheio de mob aqui Tá uma confusão só Fica na lava Essa espada não te dá dano não Essa espada é que assim Eu tô sob efeito de maçãzinha O cara tá muito imbatível O cara tá muito imbatível Você tá tomando o que eu tive de coração Olha Posso falar bem a real mesmo mano Nada Por enquanto eu não tomei Nem meio coração de dano Ah mano É que você deu sorte Com essa armadura aí De esmeralda mano Não peguei nada Mas não é nem a armadura É mais a maçã Porque quando o efeito Caba da maçã Normalmente eu costumo morrer assim Ah o cara tá começando o capiroto Agora eu me ferrei mano Vai 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 Meu Deus do céu Ai Cadê Mano Você tá usando a mesma espada De antes? Não Ou você tocou? Eu tô É Eu tô revezando Por que? Eu acho que aquela Que você tava usando Antes de você morrer Tava me dando mais dano mano Não Eu tô usando a mesma Que ela Eu tô alternando Ai 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 Nossa Quando eu tava começando a morrer Você morreu mano Não Pera aí Essa armadura tá quanto aí De Vamos lá Vai ó É o capacete É só Tudo Não ó Capacete E bota Tem protection 4 Nossa E E o peitoral e a calça Protection 3 Aí tem fire protection Que não dá nada Tem esses negócios aqui Tá E ela ainda tem quantos hits aí Pra aguentar? Nossa Tem bastante Tem 800 1.000 Nossa Já era 1.47 700 Só que assim Eu não tenho Vem a Deus Nessas dark blocks aqui Vamos lá Vamos lá Ih você já perdeu O calça e o capacete Tá Eu tô vendo agora Deixa eu ver Se eu tenho uma coisa Aqui pra te emprestar Ai ai Ó Eu tenho isso daqui Olha cara Me emprestando Talvez seja Vê se dá pra craftar Coisas de esmeralda aqui Acho que deve dar né mano Acho que dá sim Se pode dar Aí ó Peguei mais ouro Tem poção que não pode usar Não pode usar E ovo Olha que beleza Tudo bem que não é Lucky nem Lucky Pocha Mas a gente falou Que não ia poder Nenhuma poção né É aqui de qualquer forma Deixa eu operar Entende É então Vamos lá Deixa eu me organizar Aqui de novo Faz uma calcinha Um capacete aí mano Ai calcinha Vou fazer a calcinha Tá Deixa eu É ali no meio Nem se fala mano Ali no meio Não tem como entrar mesmo não Vamos lá Deu pra fazer Deixa eu ver Deu, deu, deu Volto aqui É Eu acho que é bem mais forte sim Então se deve fazer um peitoralzinho aí Ainda sobrando Não é Mas esse peitoralzinho aqui meu Não posso contar Mas tem um truque nele Entendeu Ah Um truque Isso Deve ser os 10 pinhos né Certeza Olha Olha Como é que o cara sabe meu É que eu já utilizei também Outras Vamos tá Eu vou preparar Bora 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 Vai Foi Deu legalzão Ai 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 O cara ainda tem essas poções Acabou agora Meu Deus do céu Tô bêbado de novo mano Tô bêbado de novo Vou ter que matar só no pirulitão agora Ai pirulitão Meu Deus Mano eu queria até tomar as flechinhas aqui Porque eu tenho dois arcos muito boladão aqui velho Eu não queria ser bêbado mano Esse arco meu aqui dá alguma coisa pra você Eita Cara eu não sei porque eu não tô tomando nada É você pegou essa armadura aí de demônio mano Ah Essa armadura é na parada pô Aqui eu também tô uma beleza mano Você também tá tomando nada não? Ah agora eu tomo o que meu Ah lá o cara Cadê o meu Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui pra jogar contra você Não tem o cara tá me matando aqui meu Vem Deixa eu ver O que que é esse ovo aqui? O que é esse ovo? Sai daqui mano Meu parceiro Ixi quebrou seu peitoral mano Nossa já era Meu Deus Hoje foi brabo Hoje eu dei azar Na verdade é a Lucky Block que é complicada né Só que eu acabei tendo muito mais sorte do que você mano Sim só que você Essa armadura que você tá usando é a mesma que Ah não É uma melhor que a minha Eu sou encantada Quer ver ó Vem cá vem Dá TP aqui ó Eu tô te vendo Tô atrás de você Essa é a armadura boa aqui Tá tudo encantado Tem uns protection 4 Eu acho que é a mesma que a minha Só que encantada Ah não É a Lucky da Esmeralda Eu sempre dou azar mano Não pego armadura Não pego nada É um jogo feito de azar né O nome da série já diz Torneio da sorte Exatamente Quem deu sorte hoje foi o cachorro Mas também jogou muito Tirou um PVP muito bom Valeu E eu Olha Eu tô brabo Você tá com 3 pontos aí Eu tô com 0 E eu só tenho mais 2 rodadas Eu tenho que ganhar 2 E torcer pra ter 2 pessoas que não ganharem 2 Entendeu? Não sei se você entendeu É então Mas se eu não me engano O Kaique também não ganhou nenhuma O Franco ganhou só 1 O Franco e o Fírus ganharam 1 Então ainda dá pra chegar neles mano É Então Vamos ver Vamos ver Então Muito bom Valeu aí cachorro pelo PVP Infelizmente não ganhou É nóis mano Valeu aí É então É isso Eu acho que eu tô classificado É não Então cachorro Pode garantir Você já passou Você já passou Demorou mano Então É não Você já tá classificado com certeza Porque se nem eu nem o Kaique a gente tem Mesmo que a gente ganhe todas as próximas Nós dois vamos fazer 2 pontos só Exato O meu próximo adversário se eu não me engano Ou é o Kaique ou é o Neox É então Eu também sou Eu não fui contra o Frango E nem contra o Kaique também Então são provavelmente esses dois Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais do episódio de Torneio da Sorte Se gostaram Chapuleta o like né Tem que chapuleta o like Pra gente continuar trazendo mais séries desse tipo e tudo mais É isso aí E um beijo do Igor Que ama vocês galera Um beijinho do cachorro Não é o Neox Que também ama vocês galera É isso galera Até o próximo vídeo E falou 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 Falou